Quem é que não ama um pretinho básico? E é sobre isso que as meninas da Iber vão falar conosco hoje, vão mostrar opções maravilhosas, todas em preto. Bom, gente, hoje nós vamos falar do pretinho, que é aquele básico que todo mundo ama. A Alia está estreando o vestido dela maravilhoso. Que eu amei. Que é um chemise. E a gente também pode fazer encomendo desse vestido, que eu achei maravilhoso. É um chemise super clássico, gostoso, que vocês também podem usar ele aberto, com uma jeans ou com uma leg por baixo, fazer uma composição que fica bem bacana. E agora começamos, né, Alia, com essas blusinhas. Olha que amor, bem básica, só tem esse detalhe na frente. Essa aí nós temos em outras cores também. É, que hoje a gente resolveu mostrar o pretinho, mas tem outras cores dessas peças, tá? Olha essa aqui, que graça. Só tem esse detalhe da manga, com os botões, que voltaram bastante os detalhes dos botões. E aqui, olha que graça essa manga, gente. Ela tem um elástico aqui, pra ficar abusadinha. E toda bem basiquinha. Super bonita. Só o diferencial dos botões, né? É. Aí a gente escolheu dois vestidos, pra mostrar de malha, que são mais quentinhos agora pro frio. Esse é bem retinho até embaixo, só tem esse detalhe aqui no decote. E uma malha que tem um pouquinho de um trabalhado, imitando um... Como é que a gente chama, Alia? Quando fica... Canelada. Canelada. Isso. Porque ela não fica justinha, o canelado fica justinho. Esse aqui não. Ela só tem o detalhezinho. E aqui, olha que amor esse vestido, ele tem esse babado, que faz um movimento aqui, fica uma graça. E não é um vestido tão curto também, né, Alivinha? Aí a gente escolheu dois modelos de saia, um bem básico, tem bastante elastano no tecido, uma malha. E essa aqui é a minha cara, que eu adoro roupa com um babadinho, uma frescurinha, né, gente? Olha aqui que graça essa saia. Mas ela veste bem. Ela veste bem, e é de uma malha em crepe, um crepe bem gostoso. Aí, pegando as calças, a gente escolheu em três estilos. Essa aqui bem justinha, pode usar com uma malha bem... Essa calça fica linda. Essa também tem outras cores, tá? Essa tem um verde oliva maravilhoso, né? Ah, gente, linda aquela cor. E olha essa aqui que maravilhosa, essa calça é de um crepe. Tem elástico aqui na cintura, e isso aqui é posto por cima, gente. Quem quer tirar pra não fazer volume, a gente mesmo tira aqui na hora pra vocês. Sim. Olha que linda essa calça. É super confortável, veste bem, e tu pode usar tanto a loja esportiva como ela mais arrumada, que o tecido comporta também. Eu gostei tanto que peguei duas, né? É, Lili. No azul e no pretinho, mas uma ali também. Essa calça aqui é uma delícia. É a única calça que eu digo, se tu quer dar um presente, se arrisca dar sem trovar, né, Lili? Ah, é verdade. Porque não tem erro essa calça. Até porque eu gosto que ela não marca o joelho, gente, e aqui também não faz bolinha. Essa malha é maravilhosa. E eu acho... Elástico na cintura. E eu acho tão feio quando a gente senta e levanta e fica o joelho marcado, parece que a gente dormiu com a roupa. Essa aqui fica perfeita, sabe? Tem outras cores também. Agora vamos pro macacão. Eu amo esse macacão. Olha aqui que coisa linda. Esse macacão é lindo. Aqui vocês podem trocar o cinto, botar um cinto mais esporte se vocês querem usar durante o dia. Botar qualquer... E aqui, ó, gente, que graça essa manha. Olha só. Isso aqui fica lindo. Botar o macapinho, ó, vai ter que ficar maravilhoso. Sim, a rainha do macacão. Olha que bonito. Esse é talvez mais dia a dia, né, Lili? Depende do que tu combina. É. Eu uso ele dia a dia, né, Rali? Eu acho ele bonito e confortável. E tem esses detalhes aqui, ó, que deixam bem mais esportivo, né? Já que agora é onde eu confio. Então esse aqui tá bem o estilo. E aí passando pros casacos, a gente pegou esse aqui. Ó. Esse aqui é de neoprene, que também tem várias cores com esse pês-ponto. Ele é mais acinturadinho. É bem prático esse casaco. Esse casaco fica lindo. Não tem um que não combina. Não, e é um casaco que vocês usam agora. E usam na meia-estação. E no verão também, pra quem trabalha em ar-condicionado, ele é perfeito, porque ele não faz volume. É, é verdade. E essa aqui é o decorino, ó, gente. É uma jaquitinha bem básica. Inclusive, eu tô com uma dessas, por cima desse vestido, ele só tem esse zíper, que eu acho uma graça, que não tem muito detalhe. Olha só. Basiquinha, basiquinha. Leve, né? Leve, gostosa, tu usa sempre também. Olha. Olha que bonita. Essa aqui é o mesmo estilo dessa de corino, só que é um nylon. É mais esportivo, é um nylon, né? Com bolsinho, ó. O zíper preto, que eu acho bem legal também. Pode fechar bem lá em cima, eu acho que é elegante isso aqui com vento, fica legal botar uma bolona, sabe? Acho que fica muito bonito. Já transformou. Fica lindo. E essa aqui é uma graça, ó. É tipo um parcazinho, que ela tem isso aqui pra vocês ajustarem aqui na cintura. Tá? E a gola, ela é bem informal, assim, ó. Isso aqui fica um amor em cima de vestido, enfim, vocês podem usar em qualquer situação. Bem solta, né? Bom, hoje foi o pretinho. Quem ama como nós, os pretinhos, apareçam, a gente já está com a loja aberta, recebendo vocês com máscara, com gel, então podem vir tranquilas, que a gente está bem equipada pra passarmos por essa fase.